É o nome de Deus, e Ana Costa, ao violão, e Lola, que está uma loucura de... Ai, arte do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino, e depois morrer do teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora, e a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Vamos lá, Ana Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Do se ter felicidade O sol raiou É, mas quem virá tudo Se ter felicidade Inscreo moss